Oi pessoal, estamos aí com mais um vídeo para vocês, agora estamos em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Para quem não conhece, Araucária é uma região metropolitana da capital, Curitiba. É isso mesmo galera, mais uma vez aí a gente pode dizer graças a Deus, se alegrar, já rodamos muitas horas e estamos chegando em Curitiba. Esse é o nosso primeiro passo, a gente passou a noite dormindo no posto de gasolina dentro da van, não muito confortável, como eu falei, não está equipada completamente a van ainda, mas se Deus quiser breve vai estar equipada, então a gente está se organizando né pessoal, e agora aqui em Curitiba como tem tudo para a gente comprar, adquirir as coisas que precisa, a gente está feliz por isso e feliz também por estar com vocês, a primeira coisa que eu vou pedir, se inscreva no canal, mostra aí para eles aqui, é mais possível, tem como? Ou mais para frente né, galera mais para frente a gente aparece, vamos aproveitar o trânsito aqui dentro de Araucária, está tranquilão né, não está muito movimentado, a gente está percebendo uma coisa estranha galera, parece um sábado, porque sábado não tem movimento nas BR, e com o aumento do petróleo parece que é todo dia agora é sábado né mãe? É. Sumiu os caminhões pessoal? Poucos caminhões aí, nós pegamos, praticamente não pegamos o tráfico de caminhão né, geralmente a gente pega aí, quase não tem. Quase não tem caminhões, e hoje é um dia que deveria ser agitado, por ser uma secundona né, mas está muito devagar mesmo, não tem caminhões, e olha os pneus erguidos aí ó, você só vê caminhão vazio gente, tem coisa errada nisso. A gente está viajando aí desde, viemos quase da Argentina lá de Francisco Beltrão né, bem longe daqui, a gente já rodou em o que é uns, tipo 600 quilômetros? 500. E a gente está percebendo aí que... A maioria dos caminhões estão com os eixos erguidos. Os caminhões estão vazios né pessoal, com os eixos aí erguidos né, então tem alguma coisa não está legal, e muito poucos caminhões, muito poucos caminhões na BR, é uma melhoria. Aqui você está vendo aí uns 3, 4 caminhões, porque imagina, chegando dentro de Curitiba na capital, e não vê caminhões, então daí dá para ficar assustado mesmo né, aqui não viu o preço do diesel? 6,89. 6,89 o diesel aqui dentro de Curitiba já em Araucária né, mas a gente viu ali atrás a 6,38? É. 6,38 né? 6,38. É, 6,38. Mas 6,29 né? 6,29. 6,29 a gente viu logo atrás, ali era o que, Lapa? É. Na Lapa né. Só que vem um porém gente, às vezes a placa está 6,20 alguma coisa lá, mas você chega lá e fala assim, não tem diesel. Não tem diesel, aí você vai lá na bomba, porque esse é totalmente outro né? É. Ó, aqui está diminuindo tudo, então vamos devagar também né, quem está atrás vai devagar também, porque aqui tem umas, uns radar né pessoal, esse radar aqui é 60 km. Além das coisas, é difícil você arrumar uma multa, aí fica pior né, é melhor andar devagar, mesmo que alguém te xingue o blusinho na traseira, aí não dá nada, é melhor ser xingado que pagar multa. Mas ninguém quer pagar multa nesse momento né? E eu estou vendo pessoal, também outra coisa, o tempo está fechado aqui no Curitiba. Fechado o tempo, fechado quer dizer, parece que já chovei. parece um tempo para chuva. A gente está bem perto da Petrobras aqui pessoal, estamos bem perto aqui da refinaria da Petrobras, e o combustível está bem caro por aqui. É, vamos ver como é que está dentro da cidade agora né? Exatamente, dentro da cidade a gente quer saber também, se o preço está razoável, se está muito caro, a gente quer saber tudo. todos os brasileiros tem diante de saber né pessoal, então a gente não está defamando nem criticando, só contando como está a situação. O preço do combustível, do petróleo, é o principal, é o principal, porque move tudo do Brasil e do mundo inteiro né? é trem e caminhões, aí não dá para ver preço né? Não, dizem os R$6,49. Aqui? É. R$6,49 aqui no posto Petrobras, bem juntinho da refinaria. Aqui do lado direito, nossa é a refinaria da Petrobras, está aqui a mina da Petrobras, mas o preço não está bom. E aí lá na esquerda nós temos as empresas aí de gás né? É, aqui está na esquerda é gás né? As fábricas de gás aí, o que sabe, o que sabe de gás aí? Eu acho que aí tem várias né? O ultra-gás, está vendo ali, lá tem alguma coisa BR, deve ser algumas gasolinas né? Porque BR é gasolina não é? É. Aqui está as refinarias pessoal, de gás né? Que tem muitas, não sei exatamente chamar, como fala o nome, isso não dá, mas isso não dá, mas isso não é graturaria, tem gás né? Gás de cozinha, GNV, essa coisa sai daí. Então só não sei o porquê, que estão deixando todo o GNV no Brasil. Agora com essa crise do... É pessoal, a quantidade de caminhão que tem de empresas aí, é, para quem que fala? Transportar, transporte. Transportar o combustível aí, está grande gente, é daqui que saem os caminhões né? Para espalhar para o Brasil todo né? E tem muitos lugares aí, que já está faltando né? Mas tem lugar que não tem, não tem, não tem trabalho que está faltando, o preço subiu em algum lugar não tem, não sabemos o porquê, esse não tem aí, mesmo sendo tão caro, ainda tem custo, estou aí dizendo que não tem, está em falta. Eu não sei se está em falta gente, ou eles estão esperando subir aí, porque dizem que ia subir novamente hoje né? Então a gente não sabe, se eles estão esperando subir, para comprarem, ou estão esperando subir, para venderem. E agora eu vou dizer uma coisa, o diesel da nossa van, está acabando, esperamos chegar no posto, que tem a diesel. Vamos entrar na Vila Verde? Melhor né? A Vila Verde sempre tem preço bom né? Será que agora, aquele posto tem preço bom? Como tu disse? Aí é que está. Mas os três postos aí, andam meio que juntos né? Mas esse aqui é bem mais caro, do que o da Vila Verde. com a gasolina. Mas podemos chegar aí, para ver o que está. É, é, provável que a gente vai ter que abastecer, imediato, porque está acabando né? A gente até nem queria abastecer, queria colocar aí pessoal, um litro, num tambor aí, uns 20 litros, 5, 10, 15, 20 litros, levar junto, para deixar acabar esse que está no tanque, para saber a quantidade, até que ponto esse ponteiro está marcando aqui no tanque. Até que ponto ele está marcando verdadeiramente, porque agora ele está marcando que está entrando na reserva, mas a gente não sabe se é verdade. Pode ser que ele está entrando na reserva mesmo, e pode ser que ainda tenha bastante. A gente não consegue saber, porque a gente não conhece muito bem essa van ainda. Vamos aqui pessoal, vamos chegar, no jardim da Orne, aqui vamos... Vou ter que parar um pouco com o vídeo aí, porque está embaçando ali ó, as 20 espigas. Tem que baixar esse negócio aqui ó, gente, vou virar para cá um pouquinho, não vou conseguir virar, porque a câmera está ao contrário, gente, não tem diesel, vamos... Não se preocupe, a gente tem cara que é quase alunos. Pessoal, o rosto não tem diesel, está em falta. Eu acho que agora vai começar a complicar a situação aí, porque, pelo visto, muitos postos aí estão sem diesel. Gente, a gente já está acostumado a encontrar hoje, postos de gasolina, que não tem óleo diesel. E diz ele que na fila verde, ele vai encontrar. A sorte que o nosso diesel aqui, está espichando. já era para ter acabado, mas não acabou, e quando está chegando no final, o ponteiro, ele volta de novo um pouquinho para cima, e assim está indo. Estava entrando na reserva, agora voltou, dá para dizer assim, quem olha assim, ah, dá para andar mais 50 quilômetros, mas não sei. Eu só sei dizer para vocês, que a coisa está se complicando, gente. O pessoal fala aqui. E o povo aqui é mal educado, gente. A hora que eu sou daqui, eu não sou mal educado desse jeito, no trânsito. O pessoal aqui em Curitiba, é meio mal educado no trânsito. Vai cortando para frente, não quer nem saber, não dá pisca. É, aqui é complicado. Então, pessoal, agora vamos tentar chegar na Vila Verde, ver se tem óleo diesel lá. Com todo o preço do diesel, ainda não tem. Ele está todo escondido, galera, esperando subir o preço. E aí vamos mostrar o óleo diesel, tá? Que os postos têm um grande estoque. Só que, o negócio é assim, ameaçou de subir o preço, ficou sabendo que vai subir, ninguém mais tem diesel. Fala-se que não tem. Entendeu, pessoal? Só depois que eu soube o preço, daí eles mostram o diesel de volta. É aqui no Brasil, é, 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 não tem nada de saber disso, as autoridades sabem disso, mas ninguém faz nada. Mas se vai subir o diesel, vai subir com certeza a gasolina, e a gasolina também, gente. Não, subir vai subir, corretamente, vai subir. Mas não deveria esconder, né, deveria vender o que tem para servir os clientes, e depois, quando vier, vem com o novo preço, né. É, os postos ainda estão tendo álcool e gasolina, né. Isso se tem, né. É. Tem os que estão até fechados, não tem nada, É, tem postos até fechados, pessoal. Eu acho que, ah, caiu alguma bomba que saiu da Rússia, caiu aqui, né. Eu acho que sim, eu acho que é raro aí, ó. Acho que a Rússia errou o alvo, pessoal. Porque nós estamos bem longe de lá, mas só pode que errou o alvo. Disseram que os russos são ruins de tiro mesmo, porque a guerra lá na Rússia, lá na Ucrânia, lá no Oriente, e nós estamos aqui, lá na Europa, né, nós estamos aqui no Brasil, na América Latina, desapareceu o petróleo daqui. Por causa da guerra de lá, então o que que tá rolando? Será que viraram o canhão pra cá? Eu acho que viraram. Tem que pegar umas espingares, sair pra rua também, né, se esconder atrás de alguns muros aí, ficar esperando, se passa algum periá, algum rato, né. É, galera, tá voltando aquele tempo que, se tivesse caça, nós iríamos pro mato caçar pra comer, porque o negócio tá ficando feio. Agora não tem mais caça, não tem mais mato, desmataram, ainda estão comendo a Amazônia, esses bandidos, né, estão comendo a Amazônia, galera. Vocês sabem o que que eu escutei, gente? Eu assisti uma coisa aí, ó, vocês podem ver no Google, é, tá lá, é, a Amazônia pode virar savana, tá, a Amazônia pode virar savana, aquela selva, aquela, aquela mata nativa, aquela mata pura, que nunca foi mexida, pode virar savana, vocês fazem ideia do que que é isso? Pesquisa de saber o que que é a savana, de uma selva daquela, virar uma quissaça, uma capoeira, um matinho fino, um capinzal, entendeu, pessoal? A Amazônia, o irmão do Brasil, pode sofrer isso. Vamos chegar nesse posto, ver se aqui tem diesel. O preço é quase oito reais, por jeito, o preço é bravo, né? Quanto? Não sei, vamos ver, vamos ver se tem. 6,76, e é isso? Gente do céu! Vou botar só um pouquinho, e vou seguir em frente, eu acho que nem vou colocar diesel, eu vou procurar um outro posto, e se não tiver? Ah, algum lugar tem. E aqui, tá bom. Diesel ali, aqui no canto, né? Olha, você tá mais lá, não? Churau fundo também tem, né? Ahn? Churau fundo também tem. Olha lá, 76,90% a mais. Olha o preço, que legal. nesse lançamento, preço do etanol, expande a 76,90, R$2,23, 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 muito bom. O GNV 6 reais O GNV também subiu O GNV pra 6 reais É, todo o gás subiu, né? Então o GNV com certeza subiu também Gente, do céu, a gasolina 7,69 Ah não, então tem coisa louca, hein? Não tá certo 7,69 a gasolina E a comum 7,39 É, pessoal, acho que essa vez Vamos vender o carro, vamos voltar de ônibus É difícil Quem mora na cidade vai ter que vender o carro E andar de bicicleta Não, mas o problema é nós Vamos estar a 700 km de longe de casa Pois é Vender o carro e voltar de ônibus Porque de bicicleta não vamos aguentar daqui lá Galera, tá chegando aquele ponto Vender o carro e voltar de ônibus Tem que vender o step pra bater, vender o macaco Vender a chave de roda Cunha de chimarrão É, cadê a cuia? Vamos vender ela, né? Eu até vou desligar Não dá pra aguentar no preço que tá Mantendo o carro ligado 5, 10 segundos Difícil negócio E não tem choro Vou colocar só um pouquinho Sem choro Vou colocar bem pouco Vou andar Nessa cidade Vê se achou outro preço Né? O diesel é desse lado ou do outro? Do lado de lá Quanto tal o diesel é, amigo? 7,9 7,9? 7,9 Só tem o S10 E por que que na placa lá tá 6,7,6? 6,7,6? Na placa ali o 6,7,6? Não, não tem Tá lá o placa Aonde? Aquela lá? É E ela é pra trocar o óleo do carro O valor O diesel aqui, se tem o S10, é 7,9 Lá tá diesel na placa Diesel 6,7,6 Tem coisa errada aí Tá 6,7,6 Nós temos até gravando Vamos lá ver então Vamos lá ver Deve tá erradinho 7,9 7,9, pessoal É isso, né, amor? É 7,9 O litro de óleo diesel Ah Então dá 6,7,6 Tá dando lucro então Abaixou tava 7,9 Foi bom brigar um pouquinho Abaixou tava lindo, né É bom, né? Meu Deus Abaixou, mas diz que vai subir hoje, rapaz Vai subir, né? Diz que vai subir hoje de novo O que? O diesel O diesel Abaixou, abaixou ontem? Nós tá vindo de Francisco Beltrão A maioria dos postos Do sul do oeste sabe de onde é, né? É A maioria dos postos diz que não tem diesel Não tem diesel, não tem diesel Tá tudo seco Temos soltando, chegamos mais rápido É o dia que subiu É Vendeu 100 mil litros Então, ontem Onde o rapaz falou que vai subir de novo hoje? Tá bom, né? Ainda ganhamos uma chance Gente, viu? Se eu não discuto Ainda bem, né? É, agora Na placa Mas ia ver o preço da bomba, né? É, na bomba ia aparecer Tá 6,76 Aqui na minha bomba de chimarrão Não tem preço nenhum, galera Toma o dia inteiro Vira pra cá, moleque, essa câmera Vamos lá Não tem como eu virar Pega uma Agora dá Puxa o seu Não dá Pega aquele Tira ele Ali na bomba é 6,76 O diesel Aqui na minha bomba de chimarrão Quanto nós pagamos Do quilo de erva? 13,50 13,50 Lá no sudoeste Mas vamos tomar chimarrão Quase uma semana Com o quilo, né? Sim É, dá dois Dois líquidos de diesel Nem dá, né? Dá, né? É, galera Não tá fácil, não O negócio de Hoje que você abraçar Um carro tá difícil E agora eu fiquei na dúvida Será que eu encho o tanque Ou será que eu coloco Só um pouco E vou andar mais Ver se acho Diesel mais em ponto Não sei se vai achar Eu tô falando pra você Que essas placas aí De seis e pouco Seis e pouquinho Eu achei porque Não tem o diesel Gente, nós nem estamos na Rússia Estamos no Brasil E tá desse tipo de negócio Ninguém entende um ou outro Mas parece que caiu A toura de Babel mesmo É, parece que virou O bagulho agora Mas virou Caiu a toura de Babel Gente, ninguém mais se entende Eu chego aqui Na placa da 6.36 Aqui, eu chego aqui Sete e nove Me dá um susto Eu fico todo vermelho Dessa cor, fiquei Aí vou discutir Com o cara um pouco mais Conversar um pouquinho mais Acabou aí de mandar Confirir lá Disse que baixou Seis e nove, né? Não? Seis e setenta e nove Seis e setenta e seis É seis e setenta e seis Seis ponto nove É, então pessoal Tá difícil E a maioria dos postos De gasolina Tá dizendo Não tem diesel Não tem diesel Eu não vi quase caminhão Nessa viagem, galera Eu tô indignado E assustado Eu acho que os caminhoneiros Tão levando um baque Sentindo um baque As empresas Porque não tá tendo Caminhão na BR Sumiram? O que que foi, amor? Doeu meu braço aqui Ela tá com dor no braço Então tá bom É uma paradinha no vídeo aí Pode encerrar o vídeo Já tá bem mundo Vamos encerrar esse vídeo aí pessoal E ele na cuia novamente Pessoal Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha os vídeos aí E até o próximo vídeo pessoal Até o próximo chimarrão Um abraço Muito obrigado A todos vocês da estrada E a todos que cuidam do canal Tchau pessoal Vamos embora